Salve rapa, iniciando mais um vídeo pra vocês Bom, mano, acabei de comprar ali umas peças pra Mobi Então já vamos gravar aqui pra vocês Mas primeiramente, mano, se inscreve no canal Corre no meu Insta que eu vou tá abrindo a enquete, mano Que eu vou comprar um paralama da Mobi E vai tá saindo lá a enquete, beleza? Então, corre lá, mano Assim que esse vídeo estiver saindo, eu já vou abrir a enquete, beleza? No caso, vai ser amanhã, porque o vídeo já saiu Então amanhã eu vou soltar outro, que vai ser esse E vocês correm lá e seguem a enquete Que cor que vocês querem, beleza? É o seguinte, rapaziada Eu comprei aqui os manicotos e manetes da Mobi Beleza? Porque tá tudo zoado E o guidão também O guidão tá lá na casa da minha mãe Deixei lá Mas depois eu gravo pra vocês quando eu for montar tudo Beleza? Nesse vídeo eu só vou mostrar os manetes, os manicotos e tal Comprei a bobina, como saiu no vídeo aí Beleza? Vai tá saindo no vídeo E também Já montei Só que não era a bobina Beleza? Era logo o Estator Vai ter que trocar o estator E o magneto Beleza? Então É dinheiro, rapaziada Vamos que vamos nessa E vou mostrar pra vocês aqui Na página do meu amigo JR Beleza? E é isso Se liga só, mano Rapaziada Tudo aqui Ó Novo que fala, né? Ó, foda que também não veio Eu vou ter que ir lá buscar, mano Parafusinho daqui também Ó, não tem, ó O outro manicoto Parafusinho aqui Eu comprei Que é do manete Então já vamos montar aqui já Só que na múbila Vamos voltar só Ó a segunda se pá Beleza? Já vou comprar tudo Pra deixar ela Pra deixar no pego Beleza? Então só vamos aqui Ó, montar Deixar aqui Ó, rapaziada Esse é o manicoto E vem me passar um caminhão binário Eu tô gravando Mas tá suave, né? Fazer o que? Já lá pra nós Os porros retrovisou Certo? Vocês estão vendo Que ele tava Tudo espanado, mano Tava tudo espanado Tá, esse aqui é o da embreagem Vamos ver aqui, ó É, esse aqui é o da embreagem Esse é o manete Da embreagem É isso mesmo Da embreagem Ó Fica como Tá, esse aqui é o da embreagem Tá, esse aqui é o da embreagem Tá, esse aqui é o da embreagem Vamos abrir aqui, rapaziada Ó Panete Aqui, ó Deu o parafuso Vou procurar por após, rapaziada. Foi, filho. Tô olhando aqui. Acho que é só porque fica no capão que vai ficar um carão nos outros. Deixa eu achar que é assim. Vai errar, tá. Tô sequiando aqui, ó. Olha o rato. Certo? Foi montado um aqui, tranquilo. Vou fechar o outro parafuso. Não sei onde eu coloquei. Deixa eu colocar o outro parafuso, galera. Outro parafuso. Ush. Outro parafuso. Achei rapa, as minas passaram aqui, ficou olhando velho, deu uma vergonha, parou até de falar na hora. Beleza, vou montar o próximo, o carro do Lick Glass está passando, mas não dá nada, só vamos. Vou tomar nem conta. Olha rapaziada, vai assim mesmo, o maluco não vai embora, parece que está na minha rua não, gostou da minha rua? Vamos gravando na rua, fica todos trabalhando, só que aí não tem cliente, chegou um cliente ali, só que o menino vai acordar, ele quis né então. Caralho! Caralho! Isso aqui está foda rapaz. É igual, tá certo. o que vê que esse aqui se é o mesmo também a gente embreagem o fã de 2550 certo ninguém tá aqui rapaz tem que entrar que eu baguei louco mãe o direito é meio forçado e agora foi em é agora foi é isso agora vai ser foda para rosquear rapaziada esse aqui tá me dando trabalho hein velho não pode bater ele tá meio que forçado só não tem que ficar chave para apertar mano mas é isso rapaz ó compramos dois aí certo da embreagem e o do freio beleza mano agora vai ser a embreagem molinha e feliz só que rápido e é isso mano esse foi mais um vídeo peça nova mesmo gostado e tamo junto mano aí o robizão vai vir como chave tá ligado rapaziada não comprei cromado mano porque é muito caro beleza e eu vou trocar para lama dela beleza vou trocar para lama e vou arrumar as coisas eu não vou dar muito spoiler porque senão vai ficar zoado entendeu você tem que entrar para o vídeo assistir o vídeo saber o que que é beleza então tamo junto e até o próximo vídeo fui